Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer 3 tipos de arena caseira para Beyblade Eu vou te mostrar o que você pode usar como arena para suas batalhas de Beyblade Então fica até o final, porque a última é a melhor arena que tem A melhor arena caseira para Beyblades E bem, a primeira arena caseira é a tampa de panela Isso mesmo, a tampa de panela é uma excelente arena inicial Ela tem esse formato aqui, que ela é aprofundada E as Beyblades conseguem batalhar bem aqui É uma excelente arena para você que está iniciando Vou fazer agora aqui uns testes para vocês verem como que é nessa arena Eu estou apoiando aqui a tampa nessa bacia para ela ficar retinha Olha só como a Bey se comporta nessa arena Ela fica lá bem no meiozinho, tá vendo? A gente tem que jogar outra Bey aqui Olha a batalha Deu para ver que é uma boa arena Ela tem até que um tamanho legal aqui A largura dela, às vezes consegue pegar um stall nessa parte Consegue vir aqui para o meio Consegue ter uma boa batalha aqui A tampa de panela é uma excelente arena para Beyblades Agora vamos para a segunda coisa que você pode usar E o segundo item que serve como arena para Beyblade É uma tampa de balde Isso mesmo Qualquer tampa de balde que pelo menos ela seja nessa parte lisa aqui Como essa Essa tampinha ela é lisa Só que ela é muito pequena, entendeu? Se você tiver uma tampa maior, fica melhor Essa arena é indicada para Beyblades menores Vamos fazer aqui mais um testezinho com ela Tá vendo? É uma boa arena Ela é um pouco menor do que a outra Mas mesmo assim as Beyblades continuam Dentro da arena e tem uma boa batalha aí Você consegue fazer uma simples arena Com a tampa de balde Qualquer pessoa tem uma tampa de balde em casa Olha só a batalha Perfeitamente As duas Beyblades estão aí bem no centro Elas rodam a arena inteira Elas vão para o centro da arena Consegue ter uma batalha batida equilibrada Essa aqui é a segunda arena Tá vendo? Uma tampa de balde aqui comum E agora vamos para a última arena Essa é a melhor arena que você pode usar Serve tanto para Beyz grandes Enquanto Beyz menores Vamos lá E a última arena é Uma boleira Isso mesmo Uma boleira, tá vendo? A boleira que eu tenho aqui Ela é de metal Mas vocês podem usar também a de plástico As que vocês tiverem aí na sua casa A boleira ela é boa porque ela é bem grande Muitas Beyz conseguem batalhar aqui perfeitamente Ela tem bastante espaço Tem essas bordas aqui Que eu não deixo as Beyz saírem A única falha dela É só não ter tanta profundidade Mas as Beyz conseguem sim Muito bem batalhar aqui Então vamos para o teste Ah, e faz bastante barulho aqui Porque a minha é de metal, né? Se a sua for de plástico Não vai fazer barulho algum Isso aqui é de metal Faz muito barulho Olha só como elas se movimentam bem Pela arena Elas ficam pelo canto Mas por causa que não tem tanta profundidade Mas mesmo assim É uma boa arena Beijo de ataque aqui Elas vão voar aqui Elas vão ficar girando isso tudo Olha só o espaço que tem ainda E galera Se você ainda não curtiu E nem se inscreveu no canal Já faz isso agora Para nos ajudar aí Já deixa o seu like E se inscreve no canal E bem, essa batalha vai terminar Como uma batalha de resistência mesmo E termina por aí E essa é a nossa arena De boleira Bom galera Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau